O que aconteceu? Em 2002, um político socialista chamado Lula da Silva concorreu à presidência. Ele era um socialista, mas posou como um tipo moderno e legal de socialista. Isto só piorou com a sua sucessora Dilma Rousseff. Eles criaram e distribuíram milhares de cargos no governo e nas estatais como favores a seus aliados políticos. E eles chamaram isso de governabilidade. Ele fala do parlamento brasileiro. E o toma lá da cá. Assim eleito, o senhor pretende continuar com essa política do toma lá da cá que prevalece a vários governos do Congresso brasileiro? Ô Boris, o toma lá da cá leva à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Eles criaram e distribuíram milhares de cargos no governo e nas estatais como favores a seus aliados políticos. E eles chamaram isso de governabilidade. Tenho me reunido com vários parlamentares, entre eles o Francisquine, o Onís Lorenzoni, o meu filho que é um garoto ainda, entre outros parlamentares, discutindo exatamente isso. Como nós podemos, caso chegue, governar sem o toma lá da cá. Estamos com boas propostas. Acreditamos que nós podemos atingir esse objetivo. Então, é isso.